A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E vira otra vez. Amém! 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 Boa noite! Aqui está toda! Obrigado pessoal! Obrigado a vocês que vieram aqui de propósito para... Oh chula! Oh velha chula! Oh chula! Oh velha chula! No domingo vou-te esperar! No domingo vou-te esperar! Quer de noite, quer de dia! Quer de noite, quer de dia! A chulada se dançar! A chulada se dançar! Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Namap- Extracist. Altyazı M.K. Altyazı M.K. www.youtube.com Obrigado.